Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dex trazendo mais um vídeo no canal e hoje pessoal trazendo mais uma gameplay do Scary Stranger Cês sabem né galera, que ele é o namorado da Scary Teacher e estamos aqui ó, por que ele tá com essa roupinha agora aí de... Eu não sei, ele tá verde, tá tipo o Frankenstein, vai ter uma festa, uma fantasia, alguma coisa assim né A gente vai jogar hoje essa missão aqui galera ó, Gnome Sweet Gnome Fazer com que o vizinho pense que os amigos dele do jardim criaram vida e vão caçá-lo Os gnomos né, no caso Chegou ali, beleza, vando as entregas, chegou uma caixinha ali O que que tem pra ele? São os gnomos, beleza, ele vai colocar no jardim dele Isso aí é pra assustar os visitantes? O que que ele... caiu um ali ó Não precisa dar xilique, só porque um gnomo caiu você não precisa dar xilique né vizinho Fica calmo cara, eu vou chamar o Scary Teacher pra você meu amigão Onde que tem os gnomos dele? É por aqui ou não? Ali tem um galera, perto do carro tem um Onde que tá os outros? Talvez seja lá atrás né Por que que esse gnomo tá parado aqui ó Ó apareceu ali o objetivo, encontrar o gnomo feio para assustar o vizinho Já achei o gnomo feio aqui ó Não é feio, até que é legalzinho né Vamos ver se eu acho os outros galera, ele colocou vários Pega aqui o martelinho, beleza E eu achando que os gnomos estariam lá na frente, mas não estão, aqui atrás também não Só estiver no corredor do lado ali, vamos dar uma olhada ali né Olha galera, parece que não tem os gnomo aqui Eu dei a volta na casa inteira, não encontrei eles ó Não tem gnomo em lugar nenhum aqui não Vamos no porão dele, vamos começar a caçar pela casa inteira O que a gente pode fazer? Eu poderia, ah aqui ó, tem um gnomo aqui ó Eu poderia, peraí Ah galera, esse aqui é diferente, olha o tipo desse gnomo Deixa eu ver se consigo ver ele mais de frente aqui, olha ali ó Olha como que é diferente esse gnominho aqui ó Dá pra pegar né Será que eu tenho que colocar esse aqui no lugar do outro? Talvez galera, talvez Ah, aqui mais ó Tem vários, ah beleza, eu posso Eu posso colocar vários ali se eu quiser então Eu não sei se eu tenho que deixar no jardim dele Ou se eu tenho que colocar no lugar onde estava o outro No momento ele está ali, ele está aqui ó Ele vai ser bem de frente aqui Eu vou ter que dar a volta na casa dele galera Aí eu vou lá no lugar onde ele estava Ah, já vamos aproveitar, vamos por dentro aqui né A gente vê se acha alguma coisa aqui ó O que aconteceu aqui? Tem uma armadilha ali ou não? Pãozinho, beleza Vamos passar na cozinha dele Cozinha não tem nada demais, o ovinho frito ali que está todo dia ali né Mesma comida de sempre, beleza Beleza, nos armários Não tem nada Aqui ó Gavetinhas, nada Ok Aqui ele tem tipo uma oficina Onde é que era aquela salinha aqui ó Tem tipo uma oficina ó Tem umas ferramentinhas aqui só Beleza Essa espátula aqui eu não sei se tinha Mas ela não dá pra pegar Então beleza A garagem agora Garagem tem o que aqui? Nada demais né Nada demais Deixa eu colocar então esse gnomo aqui galera Onde estava o outro Vamos ver se dá certo Ó Dá pra colocar Aí apareceu ali ó Encontre alguma coisa para Ali, ali, ali galera A roupa dele no varal ali ó Que massa Eu acho que eu vou ter que pegar aquela roupa ali Ele fala assim Encontre alguma coisa para É pra furar o pneu do carro dele Eu acho que tá falando né Meu Deus cara Não vem pra cá que eu quero ir lá no teu varal Eu quero ver ali ó A fantasia Se eu posso pegar ela Será que tem como ou não? Ó, ele tá indo para dentro da casa agora Vai ser perfeito E ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Não dá pra pegar a roupa galera Não ficou vermelho o íconezinho ali O bicho tá bem doido atrás de mim Ele chegou a entrar aqui na casa ó Eu vou procurar alguma coisa para furar então o pneu Isso aqui será que não dá não? Talvez dá ainda Mas se eu não encontrar nada Eu posso pedir uma dica também Não dá nada Ele tá subindo galera Vai dar muito ruim Ele vai sair aqui do meu lado Eu vou ficar sem saída Vou descer Vamos olhar aqui pra baixo agora Tá, essa aqui é uma sala ó Pô, esse espelho aqui já tinha? Espelho que não reflete né Espelho que não reflete é brincadeira Ih, eu fiquei sem energia Ele foi jogar ali uma sinuquinha Eu vou pedir mais energia aqui, peraí Tá, beleza Já recuperei um pouquinho da energia Não foi muito Mas é alguma coisa né Vamos procurar nos outros lugares aqui da casa dele ó Aqui talvez Eu tenho que testar esse item que eu peguei galera Ou também essa chave aqui ó Talvez isso aqui seja pontudo suficiente Para furar o pneu Eu sei que se fosse na vida real furaria né Agora aqui no jogo eu não sei Eu vou voltar aqui na roupa dele Só para ter certeza que não dá para pegar Mesmo não dá né Não dá Então vamos fazer o seguinte ó Vamos vir aqui E vamos tentar mexer no pneu do carro É nesse ou é qualquer um será? Não dá ó Não dá certo não galera Nos outros aqui também não dá ó Beleza, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos pedir uma dica Tá, encontre pregos Ele está falando Beleza, encontrar pregos O cara estava saindo aqui meu Vamos naquela salinha de ferramentas Que ele tem ali nos fundos ó Talvez tenha alguma coisa ali Vamos ver Tem prego aqui ou não? Ah, aqui tem prego galera E também tem um outro negocinho Que não tinha antes aqui Tipo uma O que é isso aqui? Ah, eu equipei É para pregar galera ó É um negócio de usar para pregar Eu na verdade Se eu fosse pregar um prego Eu usaria um martelão né Mas eu acho que essa aqui É uma maquininha de colocar prego também Cadê ele? Ele está aqui atrás né O ruim é que o jogo não renderiza Muito longa Muito longe a distância Ih Ele percebeu galera Que eu troquei o gnomo Aí falhou a missão Vamos de volta então Eu vou fazer diferente dessa vez galera Ao invés de eu já ir trocar ali o gnomo Eu vou pegar os itens primeiro Vou pegar os pregos né E aí eu volto para trocar Porque se não dá um certo tempo Ele percebe né Então para eu ganhar mais tempo Eu vou pegar os itens de uma vez Vamos lá pegar os pregos primeiro Aí a gente pega o Se bem que já dá para pegar aqui Ah mas está trancado né Está trancado Eu vou precisar do martelão ali Acho que ali na casinha tem martelo também Ó beleza Pega o prego Coloca o prego aqui Que eu acho que daí a gente vai conseguir furar né Agora pega o martelo Para a gente entrar no porão Vamos lá Tem dois gnomos Eu não sei se eu preciso dos dois ou não Porque aquela hora que eu fui lá Ele colocou um Se bem que eu poderia ter tentado colocar mais né Também Tá então vamos fazer o seguinte Vamos trocar agora o gnomo Ou eu poderia pedir uma dica Mas se faltar mais alguma coisa Ainda eu peço dicas aí Beleza Espero que o nosso queridão O Francis não esteja vindo aqui na frente Eu acho que ele não está Meu Deus só porque eu falei Espero que ele não esteja vindo aqui na frente Ele está na garagem ali ó Esperando Vou ficar aqui ó Falou bonitão Falou até mais tarde cara Eu vou esperar ele sair daqui galera Daí eu continuo a missão beleza Enquanto isso eu vou pegar mais energia Que está acabando já Ó seguinte galera Ele está saindo daqui Acho que é um bom momento Porque ele está indo lá para aquele corredor Espera ele sair realmente dali ó Acho que agora ele já está lá no corredor galera Então agora a gente faz o seguinte ó Troquei O gnomo Não não troquei ainda né Esse aqui ficou caído no chão ó Dá para pôr mais um ou não 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 deu Vamos tentar então trocar Furar o pneu ó Ó o menino furando o pneu galera Encontre uma forma de fazer o gnomo ficar assustador Ah eu equipei na mão dele a arminha Como se ele tivesse furado o pneu ó Agora tenha certeza que vai Que a Que a arma vai ficar grudada no gnominho Ah galera Acho que eu precisava de pôr mais alguma coisa ali nele hein Alguma cola talvez Deixa eu fazer o cara me perseguir Senão vai falhar a missão ó Oh Vem para cá isso Porque ele está chegando perto ali galera E se ele chegar ali vai falhar Eu tenho que encontrar algum tipo de cola Algo assim né Para poder ficar grudado lá no gnomo Vamos ver o que a gente pode encontrar por aí E o cara está me perseguindo galera Como se não houvesse amanhã E ele está bem rápido Ele não era tão rápido assim não Nossa meu O cara está muito rápido Eu apertei aquele botão de escapar galera Eu ganhei mais uma chance Vamos fazer o seguinte Pega o martelinho Ó galera tem uma fita aqui ó Será que a fita serve? Eu não sei se a fita vai grudar Ou tem que ser cola Talvez cola Mas vamos tentar a fita primeiro Ah daí a arminha ficou como se estivesse apontando ali ó Corra antes que o vizinho venha Beleza Perfeito Eu não sei porque eles começaram a chamar o vizinho de stranger né De o estranho Ele não é estranho Ele é nosso conhecido Ele é um pouco estranho Beleza Mas ele é nosso conhecido Eu gostaria muito de saber Por que o vizinho está parado na porta E não vem ver o gnomo aqui Será que ele bugou? O vizinho bugou O que aconteceu com ele meu? Olha lá ele galera Ué porque a porta está trancada Eu vou ter que abrir a porta para você cara? É isso mesmo? Vou pegar o martelo aqui Vou abrir para ele Porque eu quero muito que ele venha aqui Verificar o gnominho dele Olha o tipão dele galera Eu estou achando que ele vai ser meio traiçoeiro Meu Deus Meu Deus cara Ele está muito rápido galera Deixa eu ver se eu consegui fugir dele Fugir 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 Beleza Perfeito Ele chegou muito perto de mim Eu tive que ajudar ele cara É brincadeira Eu tenho que ajudar você A você ser trollado né Vai lá verificar o gnomo Lá vai ô bonitão Ah ele foi lá galera Beleza Olha lá ele Está desfilando viu O gnomo assustador né Com uma arminha na mão O que você está fazendo cara? Ele se interrompou Está se fingindo de morto Escrevendo o testamento dele Eu deixo todos os meus memes para a Scary Teacher Ah vou colocar o meme do Drake aqui também Olha que beleza Gostei galera Gostei Está aí galera Chegamos no final de mais uma missão aqui no Scary Stranger né Nós fizemos então a missão aqui dos gnomos E tem mais uma ainda galera Que é ele montado num touro mecânico ali ó Dejamu É o nome da missão Mas eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Pessoal espero que vocês tenham gostado Se gostaram pessoal Não esqueçam de deixar o seu joinha beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau tchau